Música ... esses 10 alunos amanhã na nossa escola. Ok, escola politécnica. Como é que anda a escola J. Renner nesse sentido, em termos de escola politécnica? Porque a escola J. Renner oferece várias modalidades de ensino, é isso, né? Desde o fundamental, não, fundamental também, até a Politécnica. Nós temos a Fundamental 7 e 8, temos aí o ensino médio, terceiro âmbito, isso é normal, como se assina, ensino médio, regular, né? E temos o Politécnico, mais educação também e a EJA Ensino Médio. EJA Ensino Médio. Como é que é a procura por EJA Ensino Médio? Tem aumentado, é preciso muita campanha para buscar alunos ou o mercado, os dias que transcorrem, né? A necessidade de formação para se conseguir um emprego está sendo mais forte e as pessoas estão procurando uma formação? Quando nós reativamos a EJA, nós tínhamos mais ou menos 5 turmas do primeiro ano, que é a etapa T7, a gente fala, tá? Hoje nós temos 10 turmas. Então, realmente, assim, a tendência do nosso noturno é ser trabalhado só a EJA. E, realmente, a procura é grande. São bastante alunos. Não vou dizer que eu chego lá no final do semestre, tenho a mesma quantidade por sala de aula, mas, realmente, assim, a procura é grande. E nós somos a única escola aqui da região que oferta a EJA no Ensino Médio. A Jota Renner é a única escola que oferece EJA Ensino Médio na cidade, é isso? Isso. Então, alguém que queira formação de nível médio pelo EJA terá que necessariamente procurar a escola lá no topo da colina. Isso, ou uma escola particular. É uma escola particular, lá no topo da colina, para onde migravamos todos, né, no tempo de ginásio da Jota Renner, nos saudosos anos 70, né, quando iniciou o colégio, eu, uns anos mais tarde, porque eu não sou tão velho assim, mas toda a nossa, uma parte das pessoas da nossa faixa etária subiam naquela colina lá para estudarmos, né. E lembro também do ano em que foi inaugurado o Ginásio Industrial Jota Renner com a presença do muito digno Presidente da República, General Emílio Garraza da Azulete, em 1973, parece, dois ou três, em que todos nós aparávamos bandeirinhas à beira da rua, né, levadas pelas professoras, para saudar o nosso Presidente da República, né. É que naquela época a gente não tinha a consciência que a gente tem hoje, né. Senão, professora nenhuma nos levaria para saudar, né, um Presidente ditatorial. E o nosso ilustre escritor Monteregrino Pedro Estil está escrevendo um livro sobre a visita desse Presidente a Montenegro em 1972 ou 13, não estou bem lembrado. Professora Marilu, Presidente do CEPERS Sindicato Quinto Núcleo. Esta semana nós tivemos três dias de paralisação, uma greve nacional, chamada pela Confederação dos Trabalhadores na Educação, que tem sede em Brasília. Exato. E culminou na quinta-feira com uma manifestação pública, uma passeata pelas ruas da cidade, com faixas e cartazes, chamando Tarso Genro, o nosso muito digno governador do Estado, de fora da lei. Exato. É o fora da lei, o nosso governador? Porque não cumpre a lei que é a lei... Qual lei, professora? A lei 11.738, que é a lei do piso salarial, é uma lei de 2008, né. Então, como lei federal... Quem foi o ministro que aprovou esta lei? O doutor Tarso Genro, né. Mas o fora da lei? Ele e o presidente Lula, na época, em 2008, assinaram esta lei, né. A primeira assinatura está lá, do presidente Lula, e a segunda assinatura é do ministro da Educação, Tarso Genro, o pai do piso, né. E por que o pai do piso não honra esse filho? Ele é o pai do piso, nós o chamamos assim, né, idealizador da lei, e elaborou junto com o Cristóvão Buarque, essa lei, e foi assim um avanço muito grande para nós, porque a luta era bem intensa com relação ao piso. Muitas marchas à Brasília nos custaram esse piso, né. E uma vez ela assinada, nós queremos ver esta lei cumprida, né, por todos os estados. Nós temos, só deixando de complementar assim, nós temos um impasse em seis estados. Então, o nosso questionamento é, como os outros estados, porque a desculpa sempre, nós não podemos pagar. O estado não pode pagar, o estado vai à falência, né, eu assim questiono, porque o Rio Grande do Sul é o celeiro do país. O estado do Rio Grande do Sul, segundo o Tarso Genro, tem dinheiro. Ele tem dito isso em todas as visitas e festas pelo interior do Rio Grande do Sul. O estado do Rio Grande do Sul tem dinheiro. Não faltará dinheiro para o desenvolvimento tecnológico? Exatamente, agricultura. Mas, semana passada eu conversei aqui com o Heitor Lerner, que foi candidato. É um petista histórico da nossa cidade, de primeira hora, não é um cara que foi chamado para um movimento nenhum depois. Ele é um petista de raiz, ele concorreu já duas vezes ao prefeito municipal. Ele está sempre imiscuído no governo do PT, né, no bom sentido. Com certeza. E agora, ele tem um cargo no Comitê de Diálogo Permanente, que está negociando carreiras e salários do funcionalismo público, o Codipe, né? Sim. E ele me falou aqui, eu fiz essa pergunta, mas que contradição é essa? Que contrassenso é essa que um homem, um mesmo homem, uma mesma pessoa, com seus credos, com sua fé, com seus princípios, né? Homem de esquerda, aprova uma lei de piso nacional do magistério. E como executor, não a executa, num estado como o Rio Grande do Sul. O Heitor Lallari me colocou, ele me pareceu bem colocado, né, a argumentação dele. O Tarso garantiu o piso para os professores. Quanto ministro? Nenhum outro ministro roubará isso. Ele fez. E há estados que já cumprem isso. Mas ele, executivo no Rio Grande do Sul, vê que a situação não pode ser contemplada já de imediato pela situação financeira, etc. Do Estado. Sempre deixam, né, para os governos que entram um passivo, né? Governos seguintes. É, sempre, e o Tarso, reiterado, às vezes, chama a nossa lembrança, governadores como Ieda Cruz, Brito, né, Antônio Brito, menos o Olívio, que também foi governador, né? Também foi contemplado com o Tarso. Mas esse não deixou herança para o Tarso, foram só os outros. E eu gringo com o Heitor. Então, que está garantido o piso? A lei garante. Não há contradição, porque ele gradativamente tem reposto isso, ele citou números aqui a semana passada, de quanto mais cresceu o salário dos professores nesse primeiro, pequeno, nesse curto período de Tarso, do que historicamente em outros governos. A senhora percebe isso ou não? Não. Quer dizer, dizer que o governo não nos deu reajuste, ele apresentou dois projetos, né, que foram aprovados pela base aliada do governo, que são a maioria na Assembleia Legislativa, né? Só que esses projetos fazem com que o piso, nós em 2014, em novembro de 2014, nós vamos atingir um básico de R$ 1.260,00 para o nível 6. O nível 6 é o nível mais alto da categoria, são os professores com mestrado, pós-graduado, em torno de R$ 1.260,00. em 2014, em novembro de 2014. Para o topo da categoria. Para o topo da categoria. A categoria no seu início, hoje, vamos falar de hoje, né, a categoria hoje tem um piso de R$ 488,00 em 20 horas. Isso dá R$ 920,00 para 40 horas, no início da carreira. Esse professor é um professor de nível médio, né, mas, para nós, esse professor hoje deveria estar ganhando R$ 1.567,00. O piso salarial para 40 horas, hoje, é R$ 1.567,00. Então, o governo paga R$ 920,00, ainda está nos devendo, né, ainda está nos devendo. Então, assim, nós vemos que lá em 2014, estaremos com um piso salarial nacional em torno de R$ 1.700,00. E ele é reajustado anualmente pelo Fundeb, o custo aluno. E o custo aluno tem variado de 20% a 21% por ano, né. Por isso, ele se aleva em torno de R$ 200,00 a ano. Então, acredito que o governo não vai conseguir alcançar isso se ele não fizer um cronograma imediato de elepor essas perdas. E nós entendemos que o governo tem condições de fazer isso. Quais são os números que dispõem de ser perdas para nos garantir isso? O governo tem condições de nos dar o piso já. Quais são os números? Onde estão esses números? Quando o governo foi questionado, lá em Brasília, o que a gente pediu a presidente Dilma que nos ajudasse nisso, através de várias conversações, e-mails da categoria, né, a presidente Dilma pediu os números para o governador Tarso de Amor. Por que não podia pagar o piso? Então, esses números nunca apareciam para nós, porque não pode, né. Mas nós entendemos que o governo Tarso de Amor não pode cumprir a lei do piso porque dá muitos incentivos às grandes empresas. Incentivos a grandes empresas? A grandes empresas, tipo Gerdau, Maziza, são todas empresas liberadas de muitos gastos. O governo libera de certas despesas, né, são grandes empresas, então nós achamos assim. Os incentivos para a instalação de empresas, né. Com o contrato a longo prazo, que hoje libera de alguns gastos. Que é dinheiro que não entraria no caixa imediatamente, e por isso não se poderia pagar. São os chamados incentivos fiscais, né. Incentivos fiscais, CCs, mais de 200 cargos de confiança do governo, salários altos, que agora acabaram de ter um reajuste de 120%, os CCs. Os CCs, né. Eu vi um contra-cheque de um CC de 22 mil reais, tá. Tem os de mil também, não tem? Tem, mas os altos estão por aí, né. Então, isso tudo são gastos, né. Que o professor ganha 480 reais, eu acho assim que é uma coisa que nos deixa muito tristes, né. E desesperançados. Porque é, eu estou falando como uma sindicalista, né. Uma professora sindicalista. Depois eu vou fazer a mesma pergunta para a professora Denise Matei. Por que é que se remunera tão pouco os professores? Essa profissão, ou mistério, ou chamado, não tem importância? Por que é que se faz Copa do Mundo, e Olimpíadas, e outras tantas coisas, e não se remunera adequadamente uma classe como a dos professores, que é quem... A profissão das profissões. A profissão das profissões, é. Que é quem educa, quem traz conhecimento a todas as profissões. Mesmo o cara que é doutorado, ele tem mestres acima dele que o doutorado, né. Então, por que é que essa classe profissional é tão mal remunerada, e não só ela? Tem outras importantes também, a segurança pública. Como é que alguém que entrega a sua vida a esse mistério, se vê quando precisa brigar todo ano por uma reposição, ou para que vejam, estamos aqui, estamos trabalhando, estamos construindo esse país, essa nação, e estamos sendo deixados de lado, de lado, por outras coisas de somenas importância? Eu vou te dizer algumas frases, assim, para a gente refletir. Primeiramente, eu vou te dizer o meu currículo, tá? Tranquilo, é um prazer. Eu sou a Porto Alegrense, que vim morar nessa cidade, que eu me apaixonei por aqui, e estou aqui há 11 anos nessa cidade. Montenegro. Tá? Uma cidade que é o dólar de coração. Já sou a Montenegrina, já sou a Montenegrina, até Porto Alegrense. Tomou água do Rio Caí ali na Montenegrina. Pois é. Mas, eu vou dizer assim para vocês, que eu tenho uma graduação de 5 anos, eu sou formada em Ciências e Matemática, sou mestre em Ciências e Matemática, e estou fazendo a sexta cadeira de doutorado em Políticas Educacionais na URICS. Na URICS. Eu tenho quase 50 cursos da minha área, normalmente eu faço em torno de 3, 4 cursos por ano. Sou uma pessoa que eu tenho que publicar artigos, né, até com vocês, inclusive. Música 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 Música